Olá pessoal, meu nome é Lívia Estenart. Para quem não me conhece, eu sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto, de Botânica. Trabalho com sistemática vegetal e com ênfase nos campos rupestres e em uma família de plantas bem especial, que são as sempre vivas, a família Eriocaulácea. Então, eu vim falar hoje aqui para vocês um pouco sobre essa família, sobre a diversificação, a diversidade e os avanços nas pesquisas com taxonomia, flora, conservação, biogeografia e evolução, digamos assim, no tempo e no espaço. Bom, eu preparei uma apresentação no Prezi e eu vou compartilhar aqui com vocês. Espero que essa gravação fique com uma qualidade satisfatória. Bom, Eriocaulácea é uma família dentro de monocotiledôneas, são conhecidas como as monocotiledôneas com capítulos. Lembrando que capítulo é esse tipo de inflorescência que parece uma cabecinha. Eu brinco que eu trabalho com uma família de velhos, porque todas têm cabecinha branca. São bem fáceis de localizar em campo. O branco chama atenção aos olhos. E esses capítulos, eles são bissexuados, mas as flores são unissexuadas. Então, a gente tem flores masculinas. Vocês estão vendo aí elas sobressaindo com as anteras. E a gente tem flores femininas. Essas estão menos fáceis de reconhecer, mas a gente consegue ver ali o ovário já aberto, dispersando as sementes. Então, as partes das flores são bem persistentes e duram ali nos frutos. São sempre vivas. Uma das vantagens de trabalhar com as sempre vivas é que elas mantêm sua aparência de viva por muito tempo, depois de colhidas e secas. Então, para o taxonomista, isso é ótimo, porque a gente consegue manipular a aveia. Não tem muita alteração na estrutura da flor depois que a gente seca elas e coloca elas em herbário. É muito comum a gente ter as sempre vivas com esse hábito em roseta, né? Parece uma bromélia. Essa espécie é pepalantos bromelioides, endêmica da Serra do Cipó. Mas a gente tem uma diversidade de hábitos, na verdade, muito grande. A gente tem plantas altas, com caule alongado, sem roseta. A diversidade de formas é bem surpreendente. E é uma família próxima, né? O grupo irmão de Irocaulacea é a família Xeridacea, também endêmica e bem diversificada, com muitas espécies endêmicas e uma família diversificada nos campos rupestres, né? Elas coexistem lado a lado nos campos rupestres. São comercializadas muitas espécies, como sempre vivas, né? Das mais conhecidas, na verdade, com uma maior amplitude, né? De comércio é o capim dourado. Eles... O artesanato que se desenvolveu principalmente no Jalapão, no Tocantins. E é incrível os artesões, né? As artesãs, o detalhe das peças que eles fazem, realmente é muito lindo. No caso do capim dourado, são os escapos, né? Da inflorescência, que são dourados e muito resistentes, né? São peças bem duradouras. Tem esse brilho dourado, né? E tem uma cultura bem... Bem incrível, na verdade, né? Do povo, né? Que trabalha com essas plantas lá no Jalapão. E a gente tem as sempre vivas, né? Muito comercializadas em Minas, mas também no Goiás, como se diz. Essa imagem aqui, vou ver se eu consigo mostrar. Essa imagem aqui é de um galpão em Diamantina. Olha a quantidade, né? De sempre viva que é extraída aí da natureza. Realmente é... São toneladas, né? Ainda são extraídas em grande quantidade. Esse comércio foi muito mais importante no passado, mas hoje ele ainda é muito importante para girar a economia, né? A região de Diamantina ali concentra muito desse comércio e complementa a renda também para muitas comunidades ali da região. E essa sempre viva, a maior parte, na verdade, o maior volume é comercializado in natura. Então, nesses chumaços que vocês viram na foto anterior. E existe um estímulo, né? Para que não sejam apenas apanhadores de sempre vivas, mas que as comunidades também sejam artesãs, artesãs. Porque aí a gente agrega valor ao produto, é capaz de trazer atenção para a flora nativa, né? Valorizar a biodiversidade. E é claro que uma atividade como essa é muito mais compatível com a conservação da natureza do que um plantio de eucalipto, né? Como a gente tem visto lá na região de Diamantina e em tantos outros lugares do Brasil, né? Uma agricultura, às vezes, que vai modificar a estrutura do solo do campo rupestre. Então, é muito importante que haja esse... Quando se agrega valor ao produto, as comunidades ganham mais, consomem menos recurso e dão uma maior visibilidade, digamos assim. Esse artesanato aí é produzido lá na comunidade de Galheiros, na região de Diamantina. Bem bonito, né? De outra forma, como elas são comercializadas in natura, elas são exportadas aí no mundo inteiro. Eu já encontrei chumaço de sempre vivo sendo vendido em Portugal. Eu pego uma banquinha, uma senhora, eu perguntei se ela sabia de onde vinha, ela falou que não fazia a menor ideia de onde aquilo vinha, né? E, com certeza, vinha daqui, de Minas, porque eram espécies endêmicas daqui. E, praticamente, não tem cultivo, né? Dessas plantas, a não ser um cultivo, às vezes, in situ, um enriquecimento de um local em que elas já crescem para aumentar a quantidade da colheita, da apanha, né? Como eles dizem. A gente tem aproximadamente 1.400 espécies de Irocaulacea, nem todas são comercializadas como sempre vivas. Na verdade, é uma parcela, né? Que é conhecida e comercializada. E essas espécies estão divididas em duas subfamílias e dez gêneros. As subfamílias são Irocauloide, com dois gêneros, Irocaulo e Mesântemum, diversificado principalmente ali na Ásia e Oceania, e Pepalantoide, com os gêneros remanescentes, os oito gêneros remanescentes, e com dois centros de diversidade, nos Tepus, no Norte da América do Sul, e nos campos rupestres, principalmente da cadeia do Espinhaço, no sudeste do Brasil, Minas Gerais e Bahia. Então, os campos rupestres são esse ambiente incrível, único, formado por rochas resistentes, que erodem muito lentamente, então o solo é extremamente raso e pobre, uma variação latitudinal, altitudinal, muito importante, criando um mosaico de ambientes, de micro-hábitats, quem já trabalhou, passeou nesses ambientes, sabe quanto que varia, às vezes a gente caminha 100 metros e já tem uma diversidade completamente diferente de hábitats. E isso favorece, é claro, a diversificação, a especialização das espécies, elas se adaptaram, né, cada uma para ocupar um micro-microambiente, então a gente tem um nível de micro-endemismo muito alto, né, uma biodiversidade, talvez seja um dos lugares mais ricos do mundo. Essa foto foi tirada lá do Pico do Itambé, em Santo Antônio do Itambé, em Minas, né. Então, brevemente, sobre os gêneros que a gente tem aqui na nossa região, actinostéfalos, com suas inflorescências compostas, frequentemente em formato de umbela, né, esse guarda-chuvinha, esse pompom, são muito fotogênicas. A gente tem aproximadamente 49 espécies, talvez esses números já estejam um pouco desatualizados. Comantera, com 35 espécies, são as sempre-vivas, senso estrito, né, aquelas mais popularmente conhecidas como sempre-vivas mesmo. Tem esses capítulos com essas brácteas mais longas, nessa aparência de margaridinha, né, A gente tem eriocáulo, são espécies geralmente relacionadas, ou são aquáticas, ou de hábitats úmidos, né. Entre 400 e 600 espécies, mas a maioria ocorre na Ásia e Oceania, como eu falei, no Brasil a gente tem menos de 100 espécies. Leiótrix, 48 espécies, muito, muito endemismo. Pepalantos é um gênero muito grande, estimativa entre 350 e 450 espécies, um gênero muito diversificado aqui no Brasil. Rondonantos é um gênero muito grande, com 106 espécies endêmicas dos tepuis, né, com nível de endemismo para cada tepui, que é bastante interessante para a biogeografia. E Cingonantos, com 106 espécies, é um gênero diversificado nos campos rupestres, mas também bem representado nas savanas amazônicas, é um padrão de distribuição particular, né, dentro da família. E Tonina é um gênero com uma única espécie, Tonina fluviatilis, que é aquática, as inflorescências são praticamente césseis, né, e, quer dizer, não tem escapo, e são usadas também para ornamentação de aquários, né, são macrófitas, plantas aquáticas. Então, na América do Sul, a gente tem dois centros de diversidade, na verdade, são também os centros de diversidade no mundo, né, onde a gente tem uma concentração maior de espécies, no escudo das Guianas, especialmente nos tepuis, ali entre Brasil, Guiana e Venezuela. E na cadeia do espinhaço, principalmente em Minas Gerais e Bahia, e nas Chapadas dos Veadeiros, que são os locais onde se concentram os campos rupestres quartizíticos, né, então a família tem uma grande especificidade, né, com a rocha e o solo de formação quartizítica, que também está presente nos tepuis, né, são ocbios, áreas, né, regiões especiais muito antigas, né, do planeta. O quartizito é uma rocha extremamente resistente, e existe essa especificidade bem forte com o quartizito, a gente ainda não entende a fisiologia dessa especificidade, digamos assim. A gente simplesmente reconhece os padrões, né, biogeográficos. E no Brasil a gente tem aproximadamente 600 ou 630 espécies, esse número está em revisão nesse momento, com a flora do Brasil 2020, que está sendo finalizada agora. e aqui a gente pode ver no mapa, né, uma divisão dessa riqueza, né, e aí a gente vê essas regiões vermelhas são as mais ricas em espécies que estão exatamente ali, né, nos campos rupestres, né, espinhaço, Minas, Bahia e chapada dos Veadeiros, em Goiás. A gente já tem um corpo robusto de hipóteses filogenéticas, né, começando com os trabalhos da Maria José Gomes de Andrade, de 2010, que foi a primeira filogenia publicada, molecular, né, com ênfase na família. Depois a gente teve uma amostragem um pouco maior, publicada em 2013, de Juliette e colaboradores. Em 2013 ainda, um trabalho com ênfase na subfamília pepalantoide, pelo Trovoi e colaboradores. Eu publiquei em 2014, com colaboradores, uma filogenia com ênfase em cingonantos e em comantera. E esse ano, em 2020, saiu uma filogenia ampliada com uma ênfase maior no gênero pepalantos. Então, resumindo a obra, né, a gente tem essa topologia mais ou menos, se eu fosse resumir, né, todas essas filogenias, o que a gente tem hoje. Então, a gente pode ver aqui, né, o monofilhetismo de pepalantoide, da subfamília pepalantoide. De onde que eu começo, né? Condonantos é o gênero dos tepuis, né, e ele diverge ali na... a primeira linhagem divergente dentro de pepalantoide. Depois, a gente tem dois clados principais, um que reúne Leótrix, como grupo irmão do clado Cingonantos e Comantera. Cingonantos e Comantera estavam dentro de cingonantos, né, estavam juntos, era um gênero só e foi segregado em 2010. Cingonantos inclui Filódice, né, que já foi sinonimizado. E um segundo clado com pepalantos para polifilético, né, incluindo tonina, lacnocáulo e actinocéfalos. E aí existe uma tentativa atual em andamento para dividir pepalantos em vários gêneros. Eu ainda não sei como que essa proposta vai se definir. Bom, em relação à biogeografia e ao tempo, né, a evolução no tempo e no espaço, existe um trabalho de 2014 que datou, né, na verdade já tem vários trabalhos de datação. Eu trouxe esse aqui como um trabalho importante, né, que datou o Erocaulácea, o clado Erocaulácea xeridácea, em aproximadamente um pouco mais de 100 milhões de anos. Então, como uma idade mínima, assim, do surgimento da família, 100 milhões de anos. Existe um trabalho de datação de Erocaulácea que ainda não foi publicado, né, e eu nem vou detalhar muito aqui, mas a dificuldade é que a gente não tem fóssil de Erocaulácea, não tem nenhum fóssil que permita fazer um trabalho de datação nessa escala temporal, né. Bom, mas como que era o planeta nessa época, né? Aproximadamente 100 milhões de anos atrás, a gente tinha o Cretácio Tardio e a Gondwana, né, no início da sua separação ali da América com a África, o Oceano Atlântico, estava se abrindo, mas existia uma conexão, então, da América do Sul com a Austrália através da Antártica. E essa conexão era verde, né, quer dizer, a Antártica ainda não era congelada, então existiam florestas, né, na Antártica nesse período. Existia uma conexão biogeográfica. E então é possível que o Erocaulácea, então, tenha se distribuído por toda essa região e depois com a separação dos continentes, né, há 35 milhões de anos mais ou menos, essa conexão através da Antártica se desfez, né, pelo congelamento do continente e pelo movimento das placas e a gente passou a ter um isolamento, né, dessas linhagens e a diferenciação, então, de Pepalantoide e Erocauloide. Então, né, recapitulando aqui, Pepalantoide se diferenciou, se diversificou na América do Sul e Erocauloide se diversificou na Oceania e na Antártica. Antártica, não, Ásia e Oceania. E no presente a gente tem, então, esse centro de diversidade, como eu falei antes, né, na América do Sul e na Oceania e tem espécies também que ocorrem na África. Elas são pantropicais, né, basicamente, com algumas espécies chegando ali, poucas espécies conseguindo, né, se desenvolver em ambientes temperados. E a gente tem, né, uma curiosidade muito grande, né, um padrão de diversificação e microendemismo incrível nos campos rupestres, aqui onde a gente está, né, na região onde nós estamos, aqui, Ouro Preto, Belo Horizonte, o sudeste do Brasil. E a pergunta, né, que a gente tem, se a gente tem o endemismo, paleoendemismos ou paleoendemismos, né, se as espécies são antigas ou recentes, né, se são espécies antigas com seus refúgios, sobrevivendo ali há muito tempo, nessas áreas antigas que são os ocbios, ou se a gente tem uma diversificação recente, né, uma radiação adaptativa, por exemplo. Então, a filogenia que eu publiquei em 2014 trouxe algumas, né, alguma luz sobre isso, né, que está também corroborada por outras filogenias de outros grupos. Eu trouxe aqui como exemplo, mas a gente tem, vejam, essa filogenia de Comantera e a gente tem, bom, o comprimento dos ramos é a diferença de sequência de DNA para alguns genes, né, alguns marcadores, na verdade. Então, vejam que para esses marcadores eu tenho alguns grupos de espécies que são muito próximos entre si, né, isso é um indicativo de uma possível radiação recente, né, e de fato essas espécies são muito semelhantes, as flores são extremamente parecidas e o que muda geralmente é a parte vegetativa, né, isso também é um indicativo de divergência recente porque a parte vegetativa muda muito mais rápido do que a parte floral, né, em geral. Então, a gente tem espécies extremamente próximas, né, um indicativo de radiação recente. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, embaixo, Comantera queigliana, uma espécie que é do norte da América do Sul com uma sequência bastante divergente das demais. Então, é possível que a gente tenha os dois, né, tanto espécies que divergiram há mais tempo quanto espécies que se diversificaram recentemente. E esse padrão, a gente encontrou um padrão repetido, né, na filogenia de Comantera e também de alguns outros grupos, né. Que padrão repetido é esse? A gente tem as linhagens mais antigas, né, que divergiram primeiro ocorrendo no norte da América do Sul, nas savanas amazônicas e nos tepuis. E clados, né, mais, que se diversificaram mais recentemente, com muita diversidade e endemismo na cadeia do espinhaço. Então, para dar um zoom aqui para vocês verem, né, esse é Comantera subgênero Comantera, então aqui eu tenho aquela espécie que eu mencionei antes, Comantera queigeliana, mais diversificada nas savanas amazônicas e aquele grupo de diversificação mais recente, né, extremamente diversificados aqui na cadeia do espinhaço. E reparem que tem um padrão dividido, né, um padrão biogeográfico de clados da chapada diamantina, quer dizer, do espinhaço baiano e clados do espinhaço mineiro. E reparem também que algumas, algumas linhagens se dispersaram para as restingas, né, isso acontece tanto no espinhaço baiano quanto no espinhaço mineiro. As restingas são um ecossistema mais recente, né, e essas linhagens realmente são linhagens mais derivadas, embebidas dentro de clados do espinhaço. Então, padrão repetido dentro da família e bastante curioso. E uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês também, né, esses dois subgêneros de comantera, que eu trabalhei comantera subgênero tisanocéfalos e comantera subgênero comantera. Tisanocéfalos é típica de brejo e o subgênero comantera ocupa ambientes mais secos, arenosos. E esses dois hábitats coexistem, né. Então, espacialmente, são micro-hábitats que vivem um do lado do outro, né, quer dizer, no espinhaço, onde você tem uma inclinação maior, você tem um solo mais drenado, mais seco. Onde você tem uma depressão, né, você vai ter a rocha muito próxima da superfície, encharca, vira brejo e você tem um ambiente úmido. Então, é muito comum esses extremos, né, de umidade seca um do lado do outro no espinhaço. E a gente tem essa diversificação dos dois subgêneros, cada um se especializando nesse nicho. Então, os próprios micro-hábitats, essa é uma hipótese minha, podem funcionar como estímulos, né, para diversificação, quando você tem uma mudança de nicho e esse novo nicho ocupado, o clado vai se diversificar ali. Isso pode acontecer idas e vindas, né, uma bomba de especiação, digamos assim, nesses micro-hábitats dos campos rupestres. A taxonomia da família, a gente tem grupos revisados recentemente, né, a revisão mais abrangente que a gente tem é data de 1903, do Ruland, em latim e alemão. Mas a gente já tem vários grupos revisados taxonomicamente nas últimas décadas e isso é muito importante, né, porque nisso muitos sinônimos foram identificados, novas espécies, chave de identificação foram propostas para esses grupos revisados. Então, a estimativa aqui, o grupo mais complexo para identificação é pepalantos, né, que é o maior gênero na nossa região que só tem aproximadamente 20% do gênero revisado taxonomicamente nas últimas décadas. E a gente tem um... Os trabalhos de flora são importantíssimos porque eles aumentam bem, né, as coletas em coleção, o material primário que a gente tem para conhecer a variação, a distribuição das espécies. A gente tem floras aí para alguns países da América do Sul e em Minas Gerais, algumas regiões também, como Ibitipoca, Cipó, Caparaogra, Mogol, Pico das Almas e Pai Nácio. Mas a gente tem um trabalho muito importante, extremamente importante, que vai ser um divisor de águas da botânica no Brasil, que está em conclusão, que é a Flora do Brasil 2020. A gente precisa finalizar até dia 31 de dezembro. Então, já temos aí as espécies monografadas, descritas, vai ter chave para todas, foto de campo para a maioria, vínculo com imagens de cicatos nos herbários. É um trabalho incrível mesmo em colaboração com todos os taxonomistas brasileiros que trabalham na família. e mais de 900 taxonomistas no mundo contribuíram com esse grande projeto. Está tudo online, já está, muita coisa, mas é um trabalho que vai disponibilizar todo esse acervo online organizado. Confiram aí. E já temos muitas chaves interativas para a Ereocau Lácea também, online, que vão estar vinculados no sistema da Flora do Brasil. Então, chave para comantera, chave para singonantos, para alguns grupos de pepalantos. Então, chave interativa é um recurso muito importante, principalmente para os não especialistas, já que elas podem associar imagens e descrição dos caracteres. Muitas espécies novas foram descritas, uma estimativa recente de que nos últimos 30 anos, 30 espécies novas descritas, todas ameaçadas de extinção de acordo com os critérios da UCN. Então, é muito importante a gente desenvolver políticas que melhorem a condição de permanência dessas espécies de fato. E aí, em relação à conservação, a gente tem algumas tentativas em planos nacionais de conservação. a gente teve um plano nacional especialmente para as sempre-vivas e hoje elas estão contempladas em planos de conservação territoriais, como o do espinhaço cententrional e o plano do espinhaço mineiro. A gente tem o livro vermelho da Flora do Brasil que avaliou várias espécies, mas ainda tem muitas, muitas espécies mesmo, inclusive endêmicas, microendêmicas que ainda não tiveram seu status de conservação avaliado formalmente pelo CNC Flora que é o órgão nacional responsável pela validação das espécies ameaçadas de acordo com os critérios internacionais da UCN. Uma tentativa, eu publiquei uma espécie nova de comanteira pré-bahia e seria muito importante que nas descrições das espécies novas a gente já fizesse essa avaliação de acordo com o CNC Flora com o apoio, com a colaboração, a parceria do CNC Flora para que as espécies novas já fossem publicadas com seu status de conservação formalmente reconhecido. Esse reconhecimento formal é muito importante porque é o CNC Flora que vai mandar para o Ministério do Meio Ambiente os nomes para serem validados homologados e só quando o Ministério do Meio Ambiente reconhece a espécie como ameaçada que ela se torna de fato protegida pela Constituição, com um status especial de proteção pela Constituição. Então, a gente tem uma equipe bem grande atualmente de taxonomistas e outros pesquisadores com anatomia, morfologia, ecologia, de Irocau Lassa trabalhando. É uma equipe bem legal, a gente trabalha bem junto e esses resultados todos são resultado também dessa parceria e dessa interação e do grupo. É muito legal fazer parte disso. E é isso, pessoal. Espero que não tenha ficado muito longo, mas espero que tenha dado para vocês terem uma visão, assim, uma visão abrangente do estado atual das pesquisas e do conhecimento em Irocau Lassa que, embora seja uma família modesta em riqueza de espécies em comparado com outras famílias, é uma família muito representativa, muito emblemática, principalmente aqui em Minas Gerais e quem conhece os campos rupestres sabe o quão cativantes elas são. E é isso, permaneço aqui em aberta para a gente trocar nessa era de aulas remotas. Vamos ver se a gente consegue fazer uma discussão síncrona ou quando essa pandemia passar um encontro presencial para trocar mais sobre esses temas tão relevantes. Então, obrigada aí por aqueles que assistiram e se interessaram pelo tema. E um abraço. Tchau. 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 Tchau.